e aí ele é menino chinês vamos lá vídeo este é o câmbio manual de seis marchas da Toyota Hilux e este e estes câmbio está com barulho diferente está com dificuldade na engate no engate das três marchas e o mais interessante que rios está com 70 mil quilômetros essa caminhonete e a princípio pensamos que se tratava de um problema de embreagem e quebrou o disco alguma coisa mas não é dentro do câmbio vamos fazer o seguinte você quer saber mais detalhes desse serviço que que vai ser feito e mais será um vídeo duplo impacto duplo impacto no evento de Hilux e mais uma novidade hoje um evento hoje aqui na oficina portanto esse aqui vai ser um vídeo de sabadão então daqui a pouco vem comigo após a vinheta E aí senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Netão falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido você viu as mãozinhas pulando ali né você viu ali que tem o apresentador migui hoje aqui hoje é um sábado de manhã certo temos estamos com detalhes do evento aqui da Repsol daqui a pouco a gente vai mostrar mais detalhes do evento ali mas vamos começar ali vendo o detalhe daquele serviço do câmbio que é isso que vocês querem ver certamente que sim aqui ele mesmo o mago da transmissão o menino mais chinês do mundo muito bem guerreiros chininha vamos lá ó eu sei que vão me chamar de riruqueiro vamos falar que eu defendo vamos falar que eu explico vamos falar isso aqui do outro mas eu vou contar a história se tiver o cliente tá ali ainda eu confirmo com ele o cliente tava vindo ele tem um ASW4 tá acostumado com o câmbio automático e ele vinha no centro e alguma coisa precisa precisou fazer uma freada brusca no que ele freio ele esqueceu que tava com a manual ele freio a câmera deu um soco segundo ele deu um socão mesmo e e desligou aí eu dou mais 500 quilômetros começou esse problema no câmbio ali beleza então vamos ver aqui ó o engenho de gato ali ó escuta ó escuta o barulho e aí e aí guerreiros o que acontece a caminete pegou e depois desse incidente ela andou mais alguns 500 quilômetros algumas centenas uns 400 500 quilômetros e começou a apresentar esse barulho que vocês ouviram e problema de engate para ligar que até que não engatou mais então tem que chegou aqui no guincho aí isso tem isso até explica o porquê meu caminete com essa baixa quilometragem dá um problema num câmbio como esse vamos ver o que é como que vem tá aqui a gente falou agora tem que a princípio vai ser embreagem mas não vão ter que abrir o câmbio para fazer beleza pode meter a chave a chave mini chinês chega a taca e vai fazer barulho e como eu falei que era vídeo duplo impacto desse raios olha aqui mais um câmbio de raios fora e não tem o que aconteceu com os câmbios então esse aqui é embreagem mesmo que a lembre dela milionário e olha lá guerreiros e aqui é embreagem mesmo ó travou o rolamento coro eu tudo aqui e também né onde que a senhora tá andando dá uma olhada nessa embreagem aí olha isso e olha isso aqui guerreiros e queimado hein nossa se vocês conseguir sentir o cheiro guerreiro pelo vídeo cheiro de queimado e olha aí também a própria embreagem também estava na hora de trocar o saco e não é mais original né também é uma caminete 2008 né não é mais embreagem original dela não sei quando foi colocar embreagem não sei a quilometragem e foi trocado olha aí aquele peito de aço prótonis produtores ou não é ou ela é parecido com ele então quem resolveu fazer um vídeo duplo impacto ou triplo impacto é um raios 2000 e vinte com a boca de sapo aí como é que se chama se daqui a tubarão daquele aquele não é o tubarão tigre então acho que vai ser tubarão um sapo fazendo troca de pastilha e pastilha aí para frente e aí guerreiros vamos lá e agora vamos ao seguinte eu falei que teremos um evento hoje aqui não é isso hoje então guerreiros vamos lá te mostrar para vocês aqui ó olha aí você sabe aquele sabadão chascão criança tá aqui certo e vocês vão conhecer agora em primeira mão ele mesmo Ricardo Augusto R.A. o dono da R.A. o nosso fornecedor do Repsol prazer tá aqui no canal do Netão R.A. distribuidora vem pagar até que enfim o churrasco que devia a nossa costelana colocamos na nave do Netão aí guerreiros você imagina o costelão que tá aí aqui dentro o protocolo BDA protocolo Águia protocolo Águia show de bola R.A. e águia garrados na orelha do cartelão na orelha olha aqui garra na orelha então aqui ó tá vendo quem já viu esse esse aqui vamos lá vamos mostrar para vocês aqui dentro aqui vamos lá pessoal quer ver o olha lá o costelão parece de um dinossauro e um brontossauro ali e o cheiro em não olha lá guerreiros sensacional para pagar essa costela aí 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 eu boto fé duas vezes marcamos desmarcamos e agora deu certo agora deu certo ele falou vamos fazer um costelão lá falei rapaz não promete não promete ele prometeu e cumpriu aí ó ele bate chuva e vim foi duro chegar aqui trouxe chuva e trouxe o frio hoje que o neto foi buscar na estrada lá atolado de garbosa de garbosa não fica beleza aí que alguém está vendo aí ó tá depois a gente mostra para vocês o resultado como vai ficar esse churrascão aí beleza olha aí o mig aqui o que você quer mostrar para os dinheiros aí essa criança brincando aí o galchão aí você já conhece ele né fala aí galchão e falar o que né então vamos falar sobre o costelão vamos lá do costelão olha sobre o fluxo cibernético das mulheres radiativas da fluida dinâmica dos fluidos então ali o a costela agora tá descansando ali né no seu bem o seu que sai quem está de filtro é a nave espacial da 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 águia da alta mecânica quatro por quatro aí lá mais ou menos meio dia ela vai acordar aí a gente vai conversar com ela aí nós vamos ver se recuperou nós vamos desfrutar e ele resolveu ter um monte para você estava sem um vídeo churrasco aqui falei com gente viu um vídeo fácil vamos fazer um hoje aí ó com o galchão ele é o presidente do ctg digital né galchão isso isso ctg digital com sede aqui na como é que é o robert grave eu quero mudar o nome da rua para ninho da águia será que eu consigo eu acho que bem conversado consegue deve ter que ver se precisar de uma votação digital você dá os pulos né então manda aqui esse nome certeza que vai conseguir rapaz vamos ver vamos ver não mandamos eu sou a primeira eu sou a primeira para a última falar com certeza onde veio até os caras mais importante aqui na palestra teve palestra onde tudo até o presidente do ctg do norte do mato grosso a capital do nortão é só é dói é dói show de bola também recebendo em um evento aí tem que trabalhando a gente já arrancou a a caixa de transferência ele tá ali vamos arrancar agora que a famosa penca engrenagens do câmbio beleza guerrilhas olha lá esse é o mago da transmissão show de bola eu estou no sabadão já gravando vídeo do próximo sabadão é triplo impacto de Hilux uma 21 2008 uma 21 uma do churrascão da Repsol nota 10 né Guerreiros e aqui na nessa Hilux tubarão sapo tubarão sapão flash neg ligou o modo de seu ligeirinho e já trocou as pastilhas ó já trocou as pastilhas e quantos quilômetros caminhonetão trinta mil quilômetros trinta mil trinta mil e com certeza é original ó que esse protocolo águia mesmo já foi trocado também ah Guerreiros olha aí Guerreiros pelo menos segunda troca faz né então Guerreiros com trinta mil quilômetros pelo menos a segunda troca dessa caminhonete aí ó pelo menos a segunda troca de pastilha caminhonete do Pará certo ó protocolo águia é só troca de pastilha mas uma graxinha vai bem porque ainda mais caminhonete do Pará não é mesmo se é do Pará imagina as condições coisas que ela roda lá e foi de bola nem isso ó e aí ó Guerreiros a diferença está na diferença né protocolo águia você sabe como é que troca o óleo do motor aqui né o cliente trocou em algum outro lugar dá uma olhada aqui eu achei até que fosse vazamento olha aí e aí olha aí esse óleo vai ficar pingando aqui juntando aqui juntando poeira esse óleo aí ó é da troca do filtro trocaram o filtro Olha a derramada que fizeram aí tá vendo aí o óleo derramou aqui já tá pegando aqui ó ó pegando ali óleo eu tô vendo Guerreiros pequeno detalhe faz toda a diferença lá o filtro é novo ó o filtro é novo e ó ó e ó e olha aí a gente parece que é original meu Deus Guerreiros olha aí olha isso trocar o óleo sujo carro desse jeito cara eu vou falar para vocês sujar o óleo não é é só problema o problema o problema é deixar sujo esse é o problema e o grande problema Olá feste neve trocou a pastilha e tratando quando eu fui trazer vocês viram engraxando cardan e olha lá você vira ali que que eu falo para vocês protocolo águia o método superior de manutenção automotiva pequenos detalhes se bem que ela é um grande detalhe né não é isso aí então beleza falando em protocolo águia aqui ó olha o milionário agarrado na urinha aqui ó ele já vai lavar ali ó o câmbio para receber a embreagem nova tá vendo eu tô te perguntando para lavar ali o câmbio show de bola aí o apresentador mig aí ó e esse é vídeo de sabadão em mig aí sim como é que é dança do dedinho dança do dedinho devagar se faz certinho dança do dedinho ó o tempo de luz dele ó muito bem muito bem muito bem olha aí hoje a oficina como é que tá sabadão de manhã olha que beleza e olha aí o arco da repsol também fazendo um evento hoje guerreiros da repsol que você tá acompanhando ontem teve treinamento exclusivamente óleo de transmissão renovando os conceitos e estamos hoje enfeitado a oficina olha o apresentador mig ali ó e você também que eu tô gravando na câmera panorâmica né daqui a pouco eu vou mudar ela para a normal colocar normal agora aqui para ligar o arco da flecha lá pronto beleza gostaram do arco aí é só o Renato Michelini que tá assistindo agora e ele tá ele tá ao vento ao vento tá vendo o vento aí ele falou né então por que que tá mais para lá por causa disso aí que você acaba de ver ó por causa do vento ó tá vendo ela tava certinho o vento tá empurrando para lá ó ó vamos lá show de bola né guerreiros tanto aqui ó o apresentador mig se eu não posso fumar de frente assim ó fica escuro não fica e olha a brincador mig aqui ó e aqui eles ó essa aqui já recebeu o que de brasil novo olha lá que beleza hein nem colocou sacos novamente e aqui e tá o câmbio sendo aberto aqui com o menino chinês de uma transmissão todo mundo agarrado na a maioria aqui do o samba aqui ó ó com 70 mil quilômetros só como é que tava óleo ó olha aí ó ó olha tá até limpão para 70 mil show de bola hein Tchau. 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 E vou resumir com duas palavras, parabéns. Gostaram desse meu boné novo aí, hein? Ó, Volpato. Sabe de quem que é? Da Raylux, incrivelmente cinza. Isso, do Thiagão. Deixou os boné pra gente aí, falei, vou gravar com ele. Guerreiros, essa caminhonete aqui, vocês se lembram que eu falei dela da quarta marcha, porque a gente falou que deu um soco, certo? Muito bem. O caminhonete estava encavalado mesmo. Mas o defeito grande dela, sabe o que é? Era caixa de transferência. A caixa de transferência estava sem óleo. Ei, Divas. Ei, Cedric. Ei, mitos bicheiros do canal. Vocês acharam que a Raylux ia negar a raça de 70 mil quilômetros. Não foi isso? Vocês acharam mesmo que ele ia negar a raça, não foi? Não sei. Não, Guerreiros. Vocês falam pra mim que eu sou advogado da Toyota, não sei o que. Mas o que? Problema de câmbio. Mas sem óleo. Só que não tem como eu mostrar a peça com vocês. Porque ontem eu não vim na oficina e ontem eles já... O dono já trouxe a peça nova pra gente. Vou mostrar pra vocês que peça que é. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui. A caixa de transferência que ele trouxe é essa aqui, ó. Tá vendo que tem uma marcação aqui, ó. De... Aquela desgravação, aquelas máquinas de gravabilidade. Significa que... Essa aqui, ó. É a caixa de transferência semi nova que ele comprou aí. E aquela, o pessoal levou a base de troca, a dele. Então, a dele tava toda... Totalmente fundida, sem óleo. Então, deu problema na caixa de transferência. Encavalou a marcha do câmbio. Aí, desencavalamos o câmbio. E colocamos... E colocamos... A caixa de transferência nova, beleza? O câmbio tá aqui. Olha que top deles. Olha que serviço top gun. Olha aí. Totalmente higienizado pra montar. Ó. Tinha encavalado essa... Tinha encavalado aqui as artes aqui, porque travou lá. E deu... E ficou, tipo... Encavalar, basicamente, é entrar duas marchas ao mesmo tempo, né? Olha aí, ó. Pra quem pergunta... Câmbio... Da Raylux 2021 é esse aí, ó. Beleza? Esse aí é o câmbio da Raylux 2021. Olha o tamanho dessa engrenagem aqui. Dá uma olhada nesse aqui. Parece engrenagem de caminhão, Guerrino. Olha só. Esse câmbio manual aqui, eu vou falar pra vocês, hein. Esse câmbio manual aguenta pancada. Só deixa eu olhar a estrutura dele. Ó. Tem defetor de óleo aqui. Pra manter a lubrificação. Tá vendo? Que que é isso, gente? Que câmbio... Graúdo! Que câmbio abagualado! Olha! Impressionante, né? Então, gente. Tá aqui, ó. Câmbio manual da Raylux Nova. É esse aí. Então, essa caminhonete aqui, ó. Essa... Essa cidadã aqui. Essa senhora branquinha aqui. Tá nevascamente branca. O cliente pensou. Que tinha sido essa... Esse erro do... No... No golpe. Vou dizer pra vocês o seguinte. Essa engatada de quarta ali. Ou melhor. Essa desligada. Com ela funcionando. Que fez encavalar as marchas. Porque a carta de transferência tava seca. Entendeu? A carta de transferência tava seca. E aí... Engatou. Deu problema. Ainda andou alguns quilômetros depois ainda. Então, veja só. Mesmo com falta de óleo. A Raylux ainda manteve sua fama de... Durando a queda, né? Netão! Você é muito fã boy! Netão! Mas eu não tô mostrando! Eu não tô mostrando! Eu não tô inventando! Eu só tô... Fiquei até grilado aqui. Dos caras te levado lá. Tava aqui, ó. Ontem. Tava tudo aqui, ó. Tem umas fotos que o China me mandou aí. Vou botar umas fotos agora que ele tirou ontem. Vai lá. Olha as fotos que ele tirou ontem. Tão vendo? Tão essas fotos aí da peça. Tão tá aqui, ó. A carta de transferência. Vocês vão colocar novas. Não adianta querer arrumar aquelas coisas. Sem falar que não tem as peças. Beleza, Guerreiros? Então, é isso aí. Então, a Raylux foi o problema de câmbio de 70 mil. Mas... Não foi o problema do câmbio. Foi problema de... Eu acredito na revisão de 50. Será que andou 20 mil para o senhor? Acho que não, né? É alguma revisão passada aí. Não faço ideia quando foi essa revisão. Esqueceram de colocar óleo. Imagina isso. Beleza, Guerreiros? Mas é isso aí. Vamos lá que esse aqui é vídeo de sabadão. Muito bem, Guerreiros. Um vídeo de sabadão com RTC aqui, ó. A Raylux que tava trocando a embreagem, ó. Olha aí. Aí, Guerreiros, quando tá trocando embreagem, você tem que fazer o quê? Você tem que andar num local que faz com que todas as marchas entrem. Tem que trocar as marchas, certo? Tem que fazer com que as marchas coloquem todas. Mesmo que for em baixa velocidade, ó. Entrou a quinta ali, ó. Aí você volta pra terceirinha, certo? Entendeu? Então é isso, ó. Eu já expliquei pra vocês, né? Cada veículo que você vai fazer um teste, você tem que fazer o percurso que corresponda à utilização daquele mecanismo que você quer testar. Por exemplo, câmbio embreagem, você tem que andar em locais que você tem que debrear bastante. Então você sempre faz o quê? Você vai e faz curvas, entra num bairro que nem agora que eu vou entrar aqui num bairro aqui da oficina, certo? Eu vou entrar dentro de um bairro aqui. Aí você é obrigado a trocar de marcha bastante. Entendeu? Aí você vai e coloca uma segundinha aqui, ó. Vai embora. Segunda. Terceira. Certo? Segunda novamente. Terceira. Você coloca a quarta. Só pra testar, coloca a quinta. Olha lá. Que beleza. E fica... O pedal de embreagem fica muito bom. Fica muito bom o pedal de embreagem na troca do protocolo AG. Beleza, ó. Tá vendo? Você faz curvas pra fazer você pisar bastante na embreagem. Então cada mecanismo que você vai testar, você tem que... O percurso tem que ser correspondente com a sua maior utilização. Beleza? Ó, um quebra-mola aqui. Você vem e põe até uma primeira agora aqui, ó. Coloca uma primeira, ó. Show de bola. Coloca uma segunda. Que aqui eu não vou testar desempenho nem nada. Vou testar a embreagem. E a única maneira de testar a embreagem é... Debreando. Deixa eu virar pro lado aqui, ó. Ficamos contra o sol. Aí vai ficar ruim demais a gravação. Beleza, guerreiros? Do Berear. Então é isso aí. A caminhonete da embreagem também está pronta. E hoje é quarta-feira. Amanhã é feriado de novo, né? Amanhã é quinta-feira. Corpus Christi. Feriado. Por que eu tô falando feriado de novo? Porque segunda-feira foi feriado aqui em Sinop. Feriado municipal. E tem dois feriados municipais aqui. 13 de junho. É do Padreiro da Cidade. Santo Antônio. No dia 14 de setembro é o aniversário da cidade. Então, segunda-feira passada agora foi feriado. E ontem eu não vim. E é por isso que vocês estão vendo a... O serviço da Hilux lá da tração. Já levaram as peças velhas. Beleza, guerreiros? É isso aí, ó. Aí pra garantir você dá uma esticadinha nela. Certo? E colocam a quinta. E... Testada e aprovada com RTC Forever. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Nada melhor que um Railucão pretão pra aparecer. Lembra daquela Railuc Chora Boy que trocou o amortecedor dianteiro. Depois quebrou o amortecedor, morrou e quebrou e quebrou de novo. Pois é, quebrou de novo. Não quebrou. O cliente é cliente da oficina. Muitos anos já. Mais de dez anos é cliente nosso aqui. E veio fazer o freio dianteiro. Feio das quatro rodas, aliás. No freio do freio, eu vi o amortecedor vazando. Aí eu liguei pra ele e falei, cara, tá vazando o amortecedor. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse amortecedor. O amortecedor não ficou compatível com essa caminhonete aqui. Aí, guerreiros, dá uma olhada aqui. Ele não chegou de quebrar. Olha isso. Sendo que ele tá vazando aqui, você já viu o amortecedor vazar embaixo assim? Então, o que aconteceu? Ele tá vazando aqui, sinal que ele já rachou. Certo? Ele já rachou naquela solda que eu já falei pra vocês, já mostrei no vídeo dela. Certo? Já que ele já rachou, eu falei, cara, vamos botar o amortecedor original aí. Aí eu pedi e falei pra ele fazer com mola, com tudo. Aí ele me trouxe, guerreiros, olha isso aqui. Ele trouxe os offshocks. Um kit completo de amortecedor offshocks. Agora, eu digo pra vocês que a gente vai ter uma prova se esse amortecedor aguenta ou não. Morrou ou não aguentou. Os original também teve que ser trocado, por isso botou morrou. Morrou ou não aguentou. Então, nós vamos instalar os offshocks. Agora, né? Fica melhor que tinha quatro offshocks, ó. Os traseiro, os dianteiro, grampo novo. Vamos colocar aqui o kit offshocks agora e vamos monitorar a Hilux Chora Boy pra gente ver a durabilidade dos quatro mostros offshocks. Aí, claro, ele vai sempre passar aqui pra conversar com a gente. A gente sempre tá mexendo o carro pra ele. Vou perguntar pra ele se ele sentiu alguma diferença. Tanto no conforto, estabilidade e tudo. Beleza, guerreiros? Então, aí, ó. Vídeo de sabadão, surtidão com a Hilux. Tu... Um Hilux pretão. Hahaha. Vídeo de sabadão. Ela tem que aparecer, né? Olha ela aí. Hilux incrivelmente cinza, versão 2022. E olha o boneco que eu tô usando. É? Olha aí. Tiagão, ó. Volpato. Volpato. Como é? Fazendas Volpato. Que é isso, hein? E você viu que era de boi, né? Caigueiros. Eu tava viajando, semana que eu tava viajando, ela veio aqui, trocou sapata traseira, pastilha, fez o freio novamente. Né? E hoje ela está com... Hoje ela está com... Com... Deixa eu ver aqui qual é a metade dela hoje. A metade dela hoje. Que bom. Tá mais bonita agora. Vamos ver a metade dela hoje. Conhecendo pra você não estar vendo, né? Pelo YouTube e Facebook. Estamos, né? Olha só. Vamos ver a metade dela hoje. Vamos lá ver. Trinta e oito mil e oitenta e um. Trinta e oito mil e oitenta e um. Deve fazer... Freio. Beleza? Então já vai segunda... Já vai segundo... Se esteve de freio nela com trinta e oito mil quilômetros. Show de bola, né? A Hilux incrivelmente cinza. Versão dois mil e vinte e um. E olha o boneco. Dele, ó. Hã? Tô usando um que vocês viram, né? Olha aí, olha aí. Que nele. Olha lá. Olha aqui. Nota dez, né? Então esse vídeo sabadão tem que ser surtidão. Ele mesmo. Filho de Dona Salete. O mago da transmissão. Fechando o câmbio, guerreiros. Olha aí. Olha o tamanho da cúpula do câmbio da Hilux 2021. Aqui tudo é superlativo, ó. Tudo é superlativo aqui, ó. Olha o tamanho da cúpula. Antigamente das garbosinhas era só esse pedaço aqui, né? Olha o tamanho. E aqui olha que interessante, guerreiros. Os famosos suspiros ou respiros do câmbio. Olha os três aqui, ó. Tem três respiros, ó. Um. Tá vendo, ó. Três aqui em cima. Um ligado aqui na cúpula do câmbio. Na torre. E os outros ligados aqui na caixa de transferência. Nota dez, né? A embreagem tá com setenta mil quilômetros. Ok. O rolamento também tá ok. Beleza? E aí não tem a alavanca da tração, né? Geralmente tem outra alavanca aqui. Por causa daquele motorzinho. Enfim. Então tá aí, ó. O menino chinês fechando o câmbio. Nota dez serviço do menino chinês, né? Este menino chinês. E aqui, guerreiros. A peça. E já vai ser trocado, substituído. Beleza, guerreiros? É isso aí. Show de bola, né? E aqui, essa outra caminhonete. Vocês viram aí. Agora, vamos meter os off-shocks nela. Pra ver se a gente resolve os problemas de quebrar amortecedor. Agora, eu digo pra vocês que a gente vai ter uma noção exata da qualidade desses amortecedores off-shocks aí, ó. Vamos botar quatro amortecedores aí. Quatro amortecedores off-shocks. Olha lá. Ele mesmo. Mr. Hilux. Esse kit aí, gente, é bom de colocar? Tranquilo? Tem uns kits meio estranhos aí, né? Olha aí, Guilherme, como é que fica o kit, ó. Beleza, né? Subiu esse tanto aqui. Show de bola. Muito bem, muito bem, muito bem, guerreiros. Tá aí o câmbio no lugar. Revisado. Desencavalado. Caixa de transferência. Você tá vendo até pela cor aqui, ó. Tá vendo que tem uma tonalidade diferente? Que era do outro veículo, né? Andou em outros lugares. Olha ele aí. Ó, tô fazendo leite com todre. Vem aqui ver o meu leite. Vem. Então vai, vai indo. Vai lá. Vem. Você vai fazer um leite com todre? Vem. Ali eu tava desenhando. Tá desenhando ali? Vem aqui um pouco. Opa! Tati, aqui ó. Ele tá perdendo ali. Olha ali. Aqui. Aqui eu... A mãe e a mãe não terminei o leite. Aí sim, soldado. Tem que fazer sorrango mesmo. Tem que se virar. Pedido de sabadão. Surtidão. Com o Mickey fazendo seu chocolatão. com bolinhas. Hum, bom hein? Top hein? Top. Joaquim! Tô pensando no vídeo de sabadão, Joaquim. Muito bem, guerreiros. Daí ele mesmo. O filho de Dona Salete. O mago da transmissão. O menino mais chinês do mundo. Olha lá. Graxa azul. Dando aquele talento. Como eu estava falando pra vocês, ó. Até pela tonalidade aqui. Você vê que é diferente. Eu... A sujeira desse aqui. Eu sei lá. A cor. Né? Enfim. Então, guerreiros. E eu acredito. Que aquele soco que deu. Aquele soco lá que deu. A... Que o cliente contou. Que deu o socão. PAM! Eu acho que foi ele que fez. É... Encavalar as marchas no câmbio. E travou a... E... E revelou. Que a carta de transferência estava seca. Agora, há quanto tempo ela está seca? Ele acabou de comprar caminete também? Enfim. É... Coisas que acontecem na mecânica. Que a gente não consegue explicar. É... Beleza? É... Coisas que acontecem na mecânica e não consegue explicar. Isso aí. Então... Esferrando aqui. Graxa azul. E a gente vai fazer o que? Daqui a pouco já começamos. Mais um pergunte ao mecânico Netão e ao mecânico MIG. MIG! Vai ter fechão! Esse papo eu derrumei um pouquinho. Argueiros. Vamos ver o teste aqui, ó. Olha. Dianteira funcionando. Vai traseira. Ok. Deixa eu colocar na panorâmica. Espera lá. Aí. Vamos ver. Ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Ó. Olha lá Guiriros. Puxando. O famoso. Puxando nas quatro rodas. Ó o menino chinês. O menino mais chinês do mundo. Aquele dia vocês viram uma S10 Trabalhando as quatro rodas Hoje é uma Hilux Hoje é uma Hilux Olha lá Cade do dianteiro Cade do dianteiro E aí Guerreiro, show de imagens? E aí? Show de imagens? E aí, é legal, né? Os quatro rodas funcionando Fala aí Guerreiro, achei Olha aqui, Guerreiro Faixinha enxocolatada aqui, ó E olha Faz da hora do almoço ele comeu carne Carne do Batista Farofa, batata e arroz Batista É isso aí, olha lá Menino chinês Aí Guerreiro, olha a altura que ficou a Hilux Deixa eu botar no... Aí... Olha a altura que ficou a Hilux aí Com kit de altura, kit de conforto E com os amortecedores offshocks agora Agora... A gente vai ver se o almoço offshock 50 É resistente mesmo Agora vamos ver, Guerreiros Olha lá Olha aí Top, hein? E de sabadão top, hein? Guerreiros, a caminhonete do câmbio já saiu Mas como a gente precisa ter aquele vídeo que liga tudo ao vídeo de sabadão Vou mostrar aquela que trocou a embreagem pra vocês aqui Olha só a quilometragem dela Quatrocentos e sessenta e dois mil quilômetros Sim, olha lá Quatrocentos e sessenta Deixa eu desligar o farol, ver se fica melhor Olha aí, Guerreiros Quatrocentos e sessenta e dois mil e oitenta e sete Certo? Tá fechando quinhentos mil quilômetros Essa Hilux 2.5 aqui, Guerreiros Tá vendo? Vocês vão ver lá no campo de perguntas Que o pessoal me fala de quilometragem de caminhonete Olha isso aqui, ó Quatrocentos e sessenta mil Motor, câmbio diferencial Tudo original Beleza? Só mexeu em bico uma vez Show de bola? Vamos começar agora mais um Pergunte ao mecânico Netão e ao mecânico Miggi Alô, papai, ia Paraná, cheia Dá pra começar Mais um Sabadão E vamos começar Pergunte ao mecânico Miggi e ao mecânico Netão Esse é vídeo do Sabadão mais esperado Um cafezinho pra dormir bem Ihuhuia Alô, focoia Esse aí só o Miggi sabe fazer Guerreiros, olha que horas são Seis horas e onze minutos Dezoito horas e onze minutos Estamos começando essas perguntas após o expediente Após o expediente Correria Santa Terminando essa caminhonete aí Não deu tempo Você viu aí, Guerreiros Ei, Divas Ei, Cedric Por um momento vocês acharam que a Hilux ia Negar raça, né? Não sei Não, Guerreiros Não negou a raça Foi negligência ali Pena não ter filmado a caixa de transferência sem óleo Sem óleo Porque eu não vim ontem E o pessoal que comprou a base de troca Quando eu vejo essas peças sem novas Sempre é a base de troca E aí Não Esperemos Não, não teve essa parte do vídeo Mas vocês viram as fotos que o China mandou ali, né? Então, Guerreiros, muito bem Dito isso Eu vou começar respondendo a pergunta do Gilberto Ele me perguntou pelo zap Assim, ele perguntou Que ele tá usando o 1540 na caminhonete dele Toda Hilux de 2005 pra cima Você já pode passar a usar o 10W40 Certo? 10W40 sintético O 1540 não existe sintético Pra começar É um óleo mineral Tá no manual? Tá Mas o óleo desse aí deveria ser trocado por 5 mil quilômetros Eu não sei se é o caso Ah, Netão Tem um óleo 1540 aí Que no rótulo tá pra 70 mil Certo? Cara, verdade Existe Mas eu te aconselho a colocar um 10W40 sintético Beleza? Ele não precisa andar mais Só que é pra 70 mil Em cárter de caminhão Cárter de caminhão vai 30, 30 e tantos litros de óleo Pra 7 litros, Guerreiro São 4, 5 vezes mais litragens de lubrificante Entendeu a diferença também? No final das contas é a mesma quilometragem Você coloca 7 litros e anda 10 No caminhão você coloca 35 e anda 70 Ou 50 E assim Tá escrito assim Até 70 mil Certo, Gilberto? Beleza? Beleza E agora vamos começar com as perguntas Eu separei os print Olha Olha Não teve nenhum vídeo de inscrito essa semana Mais do vídeo de vídeo Eita Eu tô terminando um dirigindo e filosofando Se der tempo Eu coloco ele amanhã Eu não vou garantir Eu não vou garantir Porque tá correria Olha a hora que eu tô gravando as perguntas E o dirigindo e filosofando Eu já comecei a editar ele Vai ficar uma hora e meia Mais ou menos Então Sabadão e no domingo tem um dirigindo e filosofando Eu não vou garantir que vai ter aqui agora Mas Com a certeza que terá Com a certeza que terá Beleza? Beleza Dito isso Comecemos com as perguntas Cláudio Pereira da Silva Netão Você é 10 Preciso de orientação Preciso de orientação do amigo Vou comprar um camionete Estou em dúvida Entre a Prado 2009 E a torta lá no quadro 2010 Pra virar com a família Qual você me indicaria Obrigado por sucesso Cláudio De maneira racional De maneira racional Já que você não tem Ah, eu tenho um sonho Uma preferência pela Prado Vai nesse W4 É mais mercado Tem mais peça Tem mais tudo Porque às vezes a gente pensa Só na parte mecânica Né, Guerreiros? Vamos lá A Prado tem farol Grade Retrovisor Vidro Para-choque Que é só dela E aí vai ser difícil achar Essas peças de miudeza De acabamento Que às vezes precisam trocar Então vai nesse W4 Certo? Sem falar que nesse W4 2010 O motor é superior Mas infinitamente superior Beleza? Então vai nesse W4 Netão Por que é superior? Eu falei superior, né? Não inferior Né, W4 2010 É superior ao motor Porque ele é totalmente eletrônico E o da Prado É semi-eletrônico E só a bomba ainda Não é nem o motor Só a bomba Então vai nesse W4 Mas se você gosta de Prado Prado é uma excelente caminete Você sabendo que ela vai ter Esse tipo de Digamos Onus Você vai ter o bônus De ter uma caminete Com fredis na traseira Acabamento primoroso Você viu o intercooler Você viu o vídeo que eu fiz Dela Segunda-feira passada Esse vídeo aqui Nesse vídeo aqui Então Você viu o review lá A caminete é espetacular Então O que eu diria pra você Você pode pagar um pouco mais Pra ter uma caminete mais sofisticada Mas vai ter esse ônus Despeço um pouco mais difíceis Mas que são totalmente acháveis Tem que ter um pouco de paciência em tudo Beleza? Eu Pela praticidade De forma pragmática Vai nesse W4 Ambas boas A SW4 ganha No motor totalmente eletrônico E Uma gama mais Ampla de peças E Serviços por aí Beleza? Clayson Fachin Netão Me diz uma coisa O povo fala mal Do motor 3.0 8 vales Das SW4 antigas O que você me diz? Pode comprar Cabeçote complicado? Clayson Cara Infelizmente O problema desses motores Não é o cabeçote É o radiador E quem pagou o pato Foi o cabeçote E infinitos problemas Foram Ao longo dos anos Com esse radiador A verdurão Vocês viram Não sei se eu mostrei No vídeo aqui Mas no vídeo dela Vocês vão ver Se não tem um trecho dela Aqui Já está montando o motor Já vai montar o motor Para o lugar Já Os eixos balançadores Eles estão isolados Por quê? Porque a senhora Deu um superaquecimento E um dia isolaram eles Já que isolaram Tem que fazer menos Ser isolado Ou troca o bloco Não tem como você Bancar isso Não tem como eu Aqui bancar Que vai funcionar Um eixo balançador Não tem Até nessas camionetes De 2005 Do 2015 Que o bloco é o mesmo Esse eixo balançador Padece Já aconteceu A gente montar Um motor De forma primorosa E esse eixo balançador Rodar E fundir o motor E fundir o motor Foi montado Não é garantia Gente Porque é uma peça Que dá defeito Estrutural Do motor Estrutural Por isso Por isso Que tem que ser trocado Ou bloco Ou isola No caso Vocês viram E a perfeitura Não foi isolada O dono Está sabendo certinho E vocês vão acompanhar Esses detalhes Num grande vídeo dela Beleza? Esse é o problema Esse é o grande problema Do motor O que é o principal Dela oito balanças Antes da bocada antiga Radiador Hoje várias Sofreram radiador Várias 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 É um ótimo motor Tanto é ótimo Que o bloco dela Vai na rádio Do 25 a 2015 Só que Esse problema Dos desbalanceadores Beleza? É o que eu diria Para você Se você conseguir Achar uma Que não deu problema De aquecimento ainda Está com o radiador Que foi trocado Antes de dar problema Pode comprar tranquilo Beleza? Davi Motos Hashtag Pergunte ao mecânico Netão Davi a hashtag Agora Hashtag Socorro Netão Beleza? Tem espaço Para quatro imãs Por que só vem com três? Davi Motos É porque esse cáter Aí Você sabe que Essas fábricas Elas usam Algumas peças Em vários modelos Certo? Então esse cáter Vai num outro câmbio Com mais marchas E nesse outro câmbio Necessita de quatro imãs Num outro câmbio qualquer De qualquer outro caminete Fora do Brasil Numa Prado por exemplo Acabamos de falar Numa Land Cruiser Prado não Prado está no Brasil Numa Land Cruiser Dessas mais modernas Talvez Esse cáter Vai no mesmo câmbio Ele equipa um outro câmbio Certo? Então faz mal Colocar um imã mais ali Não, não faz Inclusive até o Zé Galego Só mandou um link De uns imãs E eu acho Vou até comprar um imã E se a gente coloca ali Quando for trocar Dessas de três Que tem o alojamento Do quarto imã Colocar ali É uma ajuda a mais Mas o engenheiro Mas o engenheiro lá Diz que nesse modelo de câmbio Precisa de quatro imãs Beleza? Dilson Pereira Bom dia Netão Seu canal muito legal Moro em Santana da Paraíba Não acho óleo Repsol 1040 Para trocar óleo da Hilux 3.0 Com 300 mil km Tem Vou colocar na processão original É igual ao Repsol Edmilson Eu tenho quase certeza Tenho quase certeza Não total E o óleo original Você tem que mudar Do 30 Eu recomendo a sua camionete O 1040 Portanto Se você não achar O 1040 Paraíba Vai na Na aba do canal Ali Lá na Na aba sobre No canal Tu vai ter a aba sobre Clica lá Que tem o link Dos revendedores Da Repsol No Brasil Fala o seguinte Eu vou colocar No comentário Aqui na descrição Do vídeo Vou colocar esse link Vai lá na descrição Desse vídeo Vai estar o link lá Você clica lá E vê o representante Repsol Mais perto da sua cidade Liga pra ele E pergunta onde você A seu óleo Beleza? Qual que é o nome Desse cara aí? Edmilson Perida Fernando Derick Mais um inscrito S10 Ano 2021 Diz o 4x4 Óleo e filtro A quadra Quantos km? Abraço Fernando Eu Aconselho Uma camionete desse aí Vai mandar trocar Com 10 mil Já até li o manual Dela aí pra vocês Tem um vídeo Do manual de S10 aí Eu aconselho De trocar com 5 mil Se fosse minha Eu trocaria com 5 Fácil Olha gente Com 5 mil Ele oxida demais Deteriora Na minha camionete Vocês já viram Eu troco com 3 4 Eu troquei com 16 Agora né Pra fazer aquela viagem Que vocês viram No vídeo E vou trocar com Um 20 Eu troquei com 13 e 20 Tá com 16 Agora tá com 18 Vai dar uns 3.700 km Ou menos Na minha eu faço isso O manual Manda com 10 Mas se fosse minha camionete Eu trocaria com o máximo 7 Beleza Fernando Né Tão se for 5 Agora 7 Tô ficando doido Não Eu trocaria com 5 Mas você pode trocar com 7 mil Gilmar Moreira Netão A minha SW4 é 2007 Ela entrou água no kart E quais os fatores que ocorrem para acontecer isso Fala comigo Netão Fala comigo Tô agoniado Tô de pé Tô com 2 carros E tá tudo estragado Preciso de um dele pelo menos Pra trabalhar de preferência Quais os fatores pra mim não ficar perdido Ficar perdida É o Gilmar perdido É o corretor Tão perdido na mecânica Coisa difícil né cara Como é que vai tentando adivinhar E acaba Acaba colocando peça a mais Pra poder chegar no ponto E está no conceito né Gilmar Cara mecânica Mecânica é uma coisa bizarra mesmo A gente tem que entender Que existem momentos Que realmente Realmente Às vezes você precisa Ir eliminando alguns fatores Mas esse tom Se foi água O kart Cara É difícil É difícil Mas ver o trocador de calor Porque o trocador de calor Geralmente seria o contrário Seria óleo Pra água do radiador Mas pode ser sim Ou No pior desbosto Seria uma junta de cabeçote queimada É bem difícil também Mas você tem que fazer Um reparo no enriquecimento Eu tiraria O radiador de óleo E testaria ele O trocador de calor Do caminhonete Testaria ele Tá furado Beleza Ele mesmo Coloca o novo E alegria Se ele tiver bom Aí tem que passar Pra partir pro cabeçote Tem que olhar o motor Olhar a parte ali De vedação Tudo Beleza Porque Quando é água Pra dentro do cárter Geralmente é parte de junta De cabeçote Quando é água Óleo Pra dentro do radiador Aí é trocador de calor É uma regra É uma via de regra Não é Uma lei Certo? Não é uma lei Então Trabalha nesse sentido aí Gilberto Gilberto Vicente Hashtag Socorro Netão Hashtag Olha essa aí Hashtag Socorro Netão Com 2T Hein? E a Hilux 2010 Funciona na tração Mas não liga no painel Imagem estranha Sempre ficando em média 10km A utilização Fica piscando Mesmo se está traçada Já levei o mecânico Nele que se identificou O problema Você tem alguma luz Que possa ajudar Ou já apareceu Que parecia Um abraço Obrigado Gilberto Cara É como aquele que eu falo Tem alguns perfeitos Que a gente não consegue falar O que eu vou te falar Esse vídeo aqui Sentei esse vídeo aqui É o motorzinho da tração Que você vai ver Deu um ralho Que se igual a sua 2010 Mais o O acionamento dela Manda checar isso aí Beleza? É o que eu posso fazer pra você Deve ser Esse atuador Que eu troco Nesse vídeo Deve ser ele Que problema Certo? A luz do painel Tá funcionando Porque ela tá piscando Nesse momento Então deve ser Atuador Ali que eu troco Nesse vídeo Beleza? Nesse vídeo É José Bruno Américo Qual óleo Usar na direção Hidrálico Com o Triton Sport 2019 José Bruno Eu liguei Pessoal da Repsol Aqui E eles me falaram Pra você usar O Dexon 6 O Automator Esse aqui Pode colocar Esse Dexon 6 Que é o Automator Isso É de câmbio Direção Coloca ele Que ele é um óleo Superior Ao Dexon 3 Ali Só que a minha net Como é muito mais nova Coloca isso aqui Que você resolve Beleza? Beleza Automator A TF6 Aqui da Repsol Esse aqui Jonas Cândido Hashtag Socorro Netão Paranormal E MIG Paranormal Sério Vou botar O seu vídeo Vai Primeiro vídeo Do MIG Paranormal Deixa aí Agora o vídeo do Nessão Paranormal A minha SW4 2013 Está com barulho de rato No painel do lado passageiro Ah de repente Para alguns dias E volta O que pode ser? Barulho de rato Do lado passageiro Tem que ser mais Porque é paranormal Tem que ser um mutante Tem que ser o professor Javier Fazer isso aí Jonas Barulho de rato Barulho de rato Do painel Meu Deus do céu Barulho de rato Do painel Você trocou o fio de cabine Ultimamente Dá uma olhada Mas está bem encaixado Ele E dá uma olhada Lá no alojamento Do filtro de ar Do motor Vê se ele também Não está mal encaixado Vê se ele não quebrou Está mal encaixado Vê se ele para mim Beleza? Que amor Olha aí O amigo Cuidando aí Ó O Juninho O Juninho O Juninho Ele falou Vê assim Não é tão bom dia Eu sou seu fã Adivino seu trabalho Sabemos que a luz É boa na terra Mas fazer uma revisão O lugar é essa Quando eu quero esse tanto De peça nova No meio de tanta terra Não é legal Seria bom lavar Para montar as peças Novas no limpo Bom trabalho Uma base Do Juninho O Juninho É Juninho É Juninho Juninho Mas vai procurar Um caminhão Que você caiu Cara Pelo amor de Deus Você assistiu o vídeo Você assistiu esse vídeo Que você fez essa pergunta Bizarra sua Juninho Guerreiros Esse vídeo Dessa revisão Dos ralux A caminhonete chegou Sem roda Aqui A caminhonete chegou Sem roda Mas fala de novo O jeito que você falou Da mãe Do Juninho O Juninho Olha então O Juninho não assistiu O vídeo inteiro E fica dando ideia Apurada É Juninho Isso aí Você tá mais por fora Que bunda de vídeo Juninho É Juninho É Juninho É Juninho O Juninho O Juninho fica com essa ideia Ô Juninho Meu filho Você não viu o começo Do vídeo A caminhonete chegou Sem roda Aqui Meu filho Você queria que eu fizesse O que? Pelo amor de Deus Gente Aqui é exército Aqui eu uso brutal Aqui não tem negócio De ficar com vocês Igual o vídeo O vídeo no YouTube Desses mecânicos E o YouTube Nutella Olha Estava muito empoeirado Esse carro Tem que mandar lavar Empoeirado Velho Empoeirado O cara manda lavar Já precisou trabalhar Na Raleiro Pensa Aí Oi Juninho Oi Juninho Oi Juninho 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 Vai procurar o caminhão Cheio de barro Que você caiu Juninho Isso aí O Juninho Luiz Frist Deus e família Tudo Sou de Osasco SW4L200 Minha grande dúvida Parabéns Neto Uma dúvida PDA ou BDV? Vamos para a segunda pergunta Primeiro Era BDA Que é Batidores da Águia 4x4 Que é o nome da oficina BDV É quando eu faço Batidores da Viagem Certo? Lá no começo A gente foi tirando Alguns quadros Batidores da Viagem Batidores da Águia Batidores Enfim Beleza? Mas é BDA 4x4 Quanto a sua Primeira pergunta Eu te pergunto Você prefere Picanha Ou carne de pescoço? Picanha Foi a pergunta Que você me fez Você veio com a picanha E eu quero picanha 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 Preciso responder Picanha SW4 Carne de pescoço L200 Preciso responder Para você Não existe dúvida Cara É você comparar Comparar Deixa eu ver O que você vai comparar aqui Você vai comparar Você vai comparar Uma comparação Bem Bem Você vai comparar Atacante Rodalto Fenômeno Com o Max Pardalzinho Entendeu? Você vai comparar Uma Mercedes De Fórmula 1 Contra A Brasília De corrida De demolição Não Não tem como Não existe Essa dúvida Não existe Cara Isso não existe Você está Totalmente Fora Você pegou Uma picanha Com a carne de pescoço Com a carne de pescoço L200 Não tem o que ver SW4 Sem olhar para trás Ainda Qualquer coisa Se alguém ficar na dúvida Falando que eu sou Anti-Mitsu Bicho Eu vou pôr um vídeo De o Dimas Falando do motor 456 Como eu coloco Passa no sábado Entendeu? Falando em vídeo Gente Olha só Lembrei de uma coisa O vídeo pessoal Da Repsol Sim O Fração Foi para Repsol Na Espanha E lá na Espanha Ele falou Do canal Bostou O vídeo Pessoal Da Repsol Mandou um vídeo Olha só Que legal Assiste o vídeo Eu só entendi O começo Olá Que tal Netão Só isso Que entendi Assiste Assiste Olá Que tal Neto Estou aqui Com um amigo Que me disse Se algum dia Tens um problema Com a Toyota E-Lux Tens que vir A ver a Neto Que algo entende De as Toyotas E de as Elux Bom Não sei se vai ser assim Mas Te digo Que algum dia Te vamos a mostrar O que é Uma Toyota De última generação Uma Toyota TU Plus Pintada Repsol É muito breve 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 Nos conhecemos E podemos falar Mais a fundo disso Tchau Um abraço Show de bola Aí o Frasson Mandou ali Uma tradução Do que ele disse Olha o que O amigo Daí pessoal Falou Olha o Frasson Traduzindo Netão Traduzindo um pouco Do que ele falou Ele falou Que ficou sabendo Que tem um especialista Em Hilux Em Toyota E E que um dia Ia levar O protótipo Do carro dele Para que você Pudesse conhecer E que se fosse assim Vocês podiam se encontrar E ele falar Com um especialista No carro Na Toyota Em si Mas o cara É uma figura Ele corre o Paris Dakar E mesmo com essa Condição física Tá aí Um presentinho Para você da Espanha Um abraço Tô de bola Né Guedes BDA Tá lá na Espanha Hein Oh Cuidado Na benção de Deus Machado Buenas Netão No final do vídeo Você fala sobre Consertar o sinistro Documento De constar O sinistro Do documento A camionete No estado do Rio do Sul Estão fazendo isso Se envolver Um acidente de trânsito A própria autoridade policial Já classifica o dono Em pequeno Médio É o grande mota Aí ele fala Ele dá a opinião dele Que isso é um erro Que vai desenvolver A camionete Concordo O policial Não é mecânico O policial Não é perito Tem que colocar lá Que teve o dano E o perito Da seguradora Tem que fazer isso Gente Aí o Machado Fala aqui O vídeo meio longo Ele fala Tudo aqui Aí ele fala Como a Maroc Do vídeo V6 Aquele vídeo Como não comprar Camionete Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui Ele não se acredita Que teve um Juninho Da vida Que pegou E falou pra mim Que eu sou contra a Maroc Será que o cara É maluco Gente Será que o cara É maluco Será que ele é maluco É isso que é o problema Do cara Ou é mal caráter Não Não é nem maluquista Isso é mal caratismo O cara é mal caráter Cara de pau Guerreiros Eu ainda falei Eu não estou falando Do modelo a Maroc V6 Eu estou falando Deste exemplar Em questão Qual foi a hora Desse quadrupo Que não entendeu Essa frase Pelando barba do profeta Cara Calhou de ser Uma Maroc Se fosse uma luz Eu ia falar Se fosse qualquer outro Caminete Eu falaria Mas foi uma Maroc Vocês queriam Que eu não fizesse o vídeo Ah o Juninho Vai achar ruim O Juninho O Juninho Ele vai achar ruim Que eu joguei Vai ficar com o menino Depois do comentário Ah Juninho Vai Vai fazer um curso De fundadoria Para você arrumar Aquela Maroc Vai Chegar mais Então gente O Machado Falou isso aí Também concordo Eu acho que pode constar Se bem que hoje Com tantas Com tantas empresas Fazendo esse tipo De vistoria Para a gente Não precisava nem A polícia Se envolver Como ele falou Vai desvalorizar A camionete Porque as vezes Um acidente É um acidente Se o policial Não gostar do cara Movido do acidente Ele coloca Foi grande moto E aí Acabou Acabou Com a caminete do homem Então cara Eu acho que cada um Cada carca Com o seu galho Não tem o que fazer Policial Ou não é perito Beleza É isso aí Machado Obrigado Pelo comentário Marcio Pereira da Silva Netão Posso comprar Na Railux Com 250 mil rodar Marcio Cara Primeira coisa Eu não posso Eu não tenho Eu não tenho Seria 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 Petulante A partir De eu te permitir Alguma coisa Mas a gente Quer pergunta Você quer saber Se a camionete Ainda vale a pena Sim vale muito a pena 200 300 mil Com a camionete Com a Railux Nem refresco Ainda Se foi Bem cuidado Eu falo Com mim Eu comprei A garbosa Com 264 mil Com os rodados Netão Só isso Foi voltado Eu não estou Nem aí Foi voltado Juninho Juninho Eu estou falando Que estava marcado No dom Que eu sou Será que Eu sou paranormal Sabe Eu sou paranormal Para saber Olha na live Olha aqui Que eu fico Não eles estão vendo Já no vídeo Vou colocar essa foto Ele está mostrando A foto Que ele ficou ali Ah Como é que eu quero Você fazer Bora ver Entendeu E outra A garbosa Quando deu 300 mil Km Do TV Acendeu Isso significa Que não voltaram E se voltaram Voltaram certinho 100 mil Km Ou voltaram 100 mil Km Certinho Ou a criatividade Original Beleza Então Marcio Pereira Cara Eu Se como é que tiver Boa Tiver dono Procedência Fez Essas Isso que acontece Aí Você pode comprar Tranquilo Tem que ter dono Por exemplo Aquela Hilux Que veio da guerra Estava com 167 mil Se não me engano Certo Aquela que você não compra De jeito nenhum Ah tá com cento e poucos mil Dá pra comprar Não Não dá Não adianta Não dá Não dá Beleza Então tem que ter dono Procedência Manutenção Tudo isso aí Tudo isso aí Ah Cadê Quem que me deu O lápis mesmo Vai no livro Ô Vai no livro Olha aqui Eu tô com sapes Valdenor Rocha Boa noite Que picape devo comprar Até 120 mil Valdenor de São Mirado No Campo Belíssima pergunta Valdenor Eu sei Vou ser acusado De ter Não sei o que Valdenor Compre uma Hilux 2010 2011 Você coloca aí Mais um Se bem que é 2015 Tá caro né 170 né Valdenor Eu compraria uma Hilux 2008 A 2010 Tranquilamente Você paga até um pouco menos Talvez não 2008 Paga uns 100 mil Compre bem compradinha E vem gastar 20 mil Aqui na área de revisão Beleza Aí você aproveita Conhece Mato Grosso Vai chapada Passa ele Pela placa Ou vocês viram Que tem canal grande Falando de placa Quem viu aí Um canal grande Vai testar carro E fala Olha minha placa Quem viu um canal grande Fazendo isso Entendeu Valdenor Eu comprei um Hilux 2008 2009 2010 E na sua região Pode procurar Que você acham Os inteiros E deixa um ourinho Que você vem gastar Aqui em revisão Com nós Beleza Beleza Vitor Lopes Peguei um Hilux 2009 Com 150 mil Km E agora Tá com 172 E não sei Se foi trocado Alguma vez Deve começar A precisar Ir atrás disso Ou roda Um pouco mais Vitor Lopes Cara Vocês já viram Aqui neste canal Eu trocando Óleo de Hilux Com mais de 300 mil Km original Vocês já viram Certo A sua Eu trocaria Porque qualquer caminhonete Que você compre A primeira coisa Que você faz É fazer uma troca Total de fluidos Câmbio Tração Diferencial Direção Freio Enfim Você troca tudo Ó a água do radiador Muito importante Água do radiador Guilherme Pode estragar O radiador de óleo Que pode estragar O câmbio Então tem que estar Sempre atitivo Por isso que eu não estou Mais usando água Agora é só O aditivo Pronto para uso Bardal Pronto para uso Pronto Não tem mais água Acabou a polêmica É muito superior O pronto para uso É superior mesmo Pronto para uso Vem na dose certa Você coloca Daqui 20, 30 mil Colegas por quilômetro Da cor que você colocou O diluído Já percebeu Que ele vai perdendo a cor Beleza Então Faz a troca total Se eu fosse Só que tem que trocar No protocolo Águia Voltando a falar Do troca do óleo de câmbio É disso que eu estava falando Né A gente está no vídeo Que tem a troca de óleo de câmbio Você tem que trocar No protocolo Águia Se você trocar Sem limpar o CAC Sem tirar o zinho Sem trocar o filtro E sem fazer a diálise Aí pode dar problema no câmbio Por isso tem que fazer Como a gente faz aqui Beleza? Beleza? E para encerrar Já que não temos O W97 Tem uma interessante Mas tem domingo Tem vídeo Eeey Talvez tem vídeo Eeey Tem o WZ O WZ Contando Ele fez um compilado Da história da Prado Olha que interessante Ele falou assim A Toyota Prado descende da série 70 Toyota Bandeirantes e Land Cruiser série 40 FJ motor gasolina e BJ motor diesel Em 1990 surgiu a linha Prado Primeiro modelo série J70 Segunda geração J90 E a terceira geração igual a do vídeo é a J120 Que inclusive compartilha o meio chassi Com alterações da Toyota SW4 de 96 e 2002 Só Brasil e Argentina se chama SW4 As demais gerações de 92, 95 e 96 e 92 No resto do mundo É a Toyota 4Runner Ou a 4Runner E também compartilha o motor com o KZTE Mas com o intercooler EGR com câmbio automático Ótimo vídeo Sensacional, hein, guerreiros? Sensacional, melhor que a Wikipedia WZ, gostei demais do comentário O BDA é feito por nós O vídeo de sabadão é feito por nós É eu gravando e vocês compartilhando experiências, opiniões, trazendo informações sensacional Beleza, guerreiros? Nota 10, né? Nota 10 Guerreiros, deixa eu dar só uma última palavra aqui Que agora é seu... Ai, desce, cadê o mig? Ô, mig? Chega aí Não, vem aqui, vem aqui, vamos cerrar o vídeo Vamos acabar o vídeo agora Que fatiqueza Então fala, ah, nem que vamos citar Dessa maneira nós acabamos com as perguntas do BDA Não, calma aqui Então não, apaga Não, depois você volta Vamos fazer o A aqui, vem rapidinho Vamos fazer o A aqui, vem, vamos fazer o A aqui Vamos lá Fica de pé aqui E vai lá agora Prepara, postura de apresentador Postura Postura E desta maneira Nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Não é tão mecânico comigo Ah Foda, agora pode ir Ó, não encerra o vídeo não, tá? Tá bom Eu estava falando para vocês Naquele vídeo da viagem Gagarbosa Eu digo assim, ó E essa bizarrice Devia ter pegado o dinheiro Não feita a obra Feita aquela bizarrice Aí algum comentário ali Falando, poxa Que loucura é essa? Gente, eu não estou dizendo que é para o cara roubar Não é isso que eu disse, cara Eu ainda ouvi a palavra bizarrice É tão bizarro a coisa É tão bizarro deixar a cidade com a cicatriz no meio ali Colocar uma cicatriz no meio da cidade ali Uns trilhos inúteis Um viaduto inútil Um ali de trem inútil Que não leva a lugar nenhum É tão bizarro Que seria melhor eles escolherem Não ter começado a obra Do que ter começado no terminado Foi isso que eu quis falar De tão bizarro Que aquilo ali O W97 fez um comentário lá Ele falou É uma das maiores covardia Que ele já viu na vida dele É uma covardia, gente Aquele que fizeram em Cuiabá A artéria Que liga Cuiabá e Vazia Grande É a Avenida da Feb Ela já era apertada antes E eles conseguiram apertar mais ainda É disso que eu estou falando Eu não, em nenhum momento Eu apoio o político que rouba mais faz Nenhum momento A gente sabe que é outra, gente Vamos falar a verdade Vamos falar a verdade Vamos ser sinceros Quando essa copa saiu Todo mundo Ah, vai trazer desenvolvimento E isso Falei, gente A gente está no Brasil O Brasil não é para amadores O Brasil A intenção é boa Eu sei que a intenção vai ser boa Mas é Brasil, gente O fator Brasil O jeitinho brasileiro Que tinha que acabar É uma coisa que tem que acabar Isso aí Você tem que acabar com isso aí Entendeu? Isso que eu quis falar Que é tão bizarra a situação Do cara deixar aquilo ali No meio da cidade É verdade Que seria melhor ele não ter começado Então, entendeu? Já que ele não tinha intenção De terminar Que não começasse Isso que eu quis falar Mas cadê os fiscais Os carregados Cadê a CSTJ? O STJ Rapaz, que que o STJ Está preocupado Se o McDonald's Coloca a picanha No X-Picanha Lá ou não coloca Se a porra Vai lavar no pote Se o Burger King Coloca a costelinha Ou não coloca Novo sanduíche O STJ foi julgar isso, gente Por que que eles não fazem Uma força-tarefa E vai ver as obras da copa Que não terminaram E vão atrás Das pessoas que receberam o dinheiro Vocês não estão vendo Que é isso que eu estou falando É disso que eu estou falando Poxa vida Eu induzi a palavra bizarra Para ficar claro Que era uma coisa surreal E o animal não entende É brincadeira, né, gente É brincadeira Beleza? Foi isso que eu quis dizer lá Show de bola, Guerreiro? Claro, ele O Estado não vai ouvir isso Ele não vai ouvir Essa explicação Porque ele é um bobo Agora vocês me conhecem Estão no centro Que nem conhecem Que ninguém falou isso Mas eu queria esclarecer isso E olha que eu sou prolixo, né Quando eu vou falar uma opinião Eu já falo um monte Para ficar claro E aí tem hora Que falta um esclarecimento Show de bola, Guerreiro? Desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA Seu canal de quebanetes Classe A Sim Família Nossa, uma patrimônio Você viu o Migue aí Cadê ele? Ele foi lá fazer um pão Coitado Que olha só Também, Guerreiros 6 e 55, Guerreiros Praticamente uma hora Gravando as perguntas Uma hora Já vendo que eu trabalho E se chegar aqui Às 7 horas Ainda começar Se bem que amanhã é feriado Vai ter que trabalhar amanhã Durante o dia do vídeo, né Beleza? Vamos encerrar o vídeo? Vamos lá Vamos encerrar o vídeo agora Aqui Águia auto-mecânica 4x4 Talvez, talvez tem vídeo Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo sabadão Se Deus quiser E aqui Lhe abraçou Talvez tem vídeo Talvez tem vídeo Talvez tem vídeo Vai falando uma coisa Vai Fala um machinho Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, Guerreiros Tem esse desenho Tem também Esse desenho Do Marshall E tem esse aqui Cadê os lápis do Bairro Novo? Mostra aí Olha aqui os lápis Olha aqui Aqui, montão Veja Aqui Aquelas também Olha aqui, Guerreiros E aqui Também tem Também tem Esse aí Que ainda tem Preciso Terminar de desenhar Também tem esse aqui Tchau, obrigado Tchau Guerreiros E para encerrar Esse vídeo de sabadão Eu não me lembro Se eu coloquei Uma parte da verdurão Mas olha isso, Guerreiros Olha a coisa linda Lembra Da correia dentada Que eu mostrei No vídeo de sábado Bom, se eu não mostrei No vídeo de sábado Vou mostrar no vídeo dela Essa correia dentada Ela está pegando aqui Trocamos a peça Com defeito Agora está alinhadinha Correia dentada Certo? Polia Bomba d'água Bomba de óleo Tudo revitalizado Conexão da turbina nova Aqui Conexão da turbina nova Show de bola Olha o velho Aqui Olha o velho Tudo Este Que é um verdadeiro Serviço Top Gan Show de bola Olha o velho Olha aqui Beleza Então Guerreiros Aqui SW4 Verdurão Motor já vai voltar Para a caminhonete Já vai voltar E a gente começa Mexendo a parte da suspensão Tchau Obrigado Então galera D'aider Ó Tô gravando um vídeo Pra você postar No meu canal Aqui Tô gravando um vídeo Pra você postar No meu canal Oita Tô gravando um vídeo Você tem que postar No meu canal Tá bom? Não entende? D'aider Você tem que postar Esse vídeo No meu canal Tá? Você tem que postar Esse vídeo Você tem que postar No meu canal Tá? D'aider Então assim Você manda pro Pipe Fala pro Pipe O postar No meu canal Então galera Mais um vídeo Aqui Eu tava fazendo Um vídeo E agora Eu tô aqui E olha só Cadê Lindo a patrulha Caninha Ganhei Então galera Bom Aqui também Tem Esse aqui é o outro desenho Que eu pintei Os emblematinhos Agora Olha galera Aqui tem as marchas Que eu gostei Muito Galera E tem o Lobo Ninja Esse aqui é o Lobo Ninja Galera E aí Esse aqui é o Lobo Que eu ainda tenho Terminar E aí Tem esse Chase aqui Que eu desenhei Com verde Esse Chase Que eu ainda tenho Terminar Aqui Como vocês estão vendo Olha Então Os dois Chase E ainda Tem que terminar Esse Converte Também tem Em local Também tem Esse Rock Rock Com a Tatuagem Ele tem Esse outro Rock Que eu Terminei Daí Tem Esse Zuma O Personagem Preferido Do meu Irmão Que ele Mesmo Pintou Daí Tem Esse Aqui Que é O Lobo Que eu Pintei Com Vermelho E a Cor De Era Aranja Daí Tem Essa Sky Que eu Tava Pintando Com Batom Então Ficando Bem Chica Essa Sky Olha Aqui Essa Sky Xixi Agora Tá Ficando Feito Vai Ficar Bonito Porque Tá Ficando Bonito Bonito Não sei Como Tá Ficando Não sei Como Tá Ficando Então Estão Me ouvindo Né Dedé Posta Esse Vídeo No Meu Canal Porque Manda Pro Pipe E Fala Pra Ele Postar Se Dede É Verdade Você Tá Escutando Então Posta No Meu Canal Tá Ponto 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 Eu tava fazendo Vídeo Daí Fiquei Fica Eu tenho Que Estar Aqui Agora Pra Aparecer Mais Aparecer Mais O Que Tá E Tem Mensagem Vem Pra Aparecer Mais Mensagens Melhores Consegui Ler A Bicho Tudo Tudo Mas Tá Tão Tão Ponto Essa Mensagem Tá Tão 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 E aí, Mig? Cadê o galzinho, Mig? Não sei. Oi, tá gravando o vídeo. Oi, Mig. O que? Você tá gravando o galozinho? Que desenho que é esse, Mig? É Sky. Ah, é Sky? É com batom. Com batom? Você viu com batom, né, Mig? Sim. Deixa eu mostrar aqui o que tem lá. O que tem desenho, essa carnutha. Aqui, ó. Esse aqui que eu mais gostei. Ó, 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 ó. Ó, ó. O que é isso? 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 O que é isso?